Queen, é seu dia de mostrar seu lado funk. Então, pode começar. Para algum de nós, entender o que ensinam em classe demora um pouco mais. Quando engravidamos, somos responsáveis por duas vidas e andamos pelo corredor, oprimidas pelo homem. Puxa vida, ela não vai falar disso. Escutamos pessoas nos chamando de gorda. Às vezes, isso magoa. Às vezes, nós temos que parar. Segurar essa vida preciosa e dizer não. Isso é ofensivo. Quem são essas garotas? Somos a conexão de mães solteiras e estamos aqui para cantar sobre isso. Essa é a man's world. Essa é a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing, without a woman or a girl. You see, man made the cars To take us over the road Man made the train To carry the heavy load Man made the boat for the water Like no one made the arms Like no one made the arms This is a man's, man's, man's world But it wouldn't mean nothing But it wouldn't mean nothing, nothing Without a woman or a girl Without a woman or a girl Man thinks about little baby girls And a baby boys After a man making the... Um, 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 um After a man make everything Or a girl He's lost In bitterness He's lost Lost somewhere in me In loneliness I'm going to go to the bathroom